Há alguns anos atrás foi encontrada uma fita bootleg supostamente feita por um animador escocês que hoje se encontra preso. Essa fita em questão foi encontrada nos estúdios da Nickelodeon e foi feita com o intuito de passar aí na televisão como o primeiro episódio da quarta temporada que mostraria a morte do Lula Molusco. E essa fita, senhoras e senhores, se chama Red Mist, também traduzido aí para Névoa Vermelha. Pra vocês aí que não sabem, o Red Mist se trata de uma adaptação e atualização da clássica creepypasta do suicídio do Lula Molusco. E hoje, senhoras e senhores, estamos prestes a ver aqui um vídeo que foi postado há dois meses atrás e que deu o que falar na internet, intitulado como Red Mist Retake, feito aí por um youtuber chamado Vibing Leaf. Eu espero que eu tenha pronunciado certo o nome. Muitas pessoas me pediram para assistir esse vídeo aqui no canal dizendo que se tratava de uma representação perfeita da história de Red Mist. E tá na hora da gente descobrir se é o fato. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, não se esqueçam desde já de se inscreverem no canal e deixarem o like aqui pra não perderem nenhuma novidade e apoiarem ainda mais o meu trabalho. Dito isso, vamos partir direto para os pesadelos. Aviso, esse vídeo contém tópicos sensíveis como suicídio, morte, imagens gráficas e pessoas se machucando, tá? Esse vídeo também contém imagem que pode causar desconforto, enfim, passou muito rápido, né? Bom, vamos lá então, senhoras e senhores. Esse vídeo contém aproximadamente 8 minutos de duração. E já começou de uma forma bem desconfortável, né? Porque não mostrou literalmente crédito inicial nenhum. Ok, vamos lá. Tá começando de maneira fiel até com a música do Bob Esponja, velho. Ok. Tá, no caso aí, eles pularam o trecho onde o Bob Esponja e o Patrick ficam enchendo o saco do Lula Molusco, né? Eu disse... Por favor, no salve da névoa vermelha. Tá, esse aí é o escocês que aparece na porta. Claramente, eu vou dar um pausa aqui no vídeo só pra explicar. Esse escocês claramente representa aí a pessoa que fez esse vídeo em questão em primeiro lugar, né? Então ele vai lá oferecer alguma coisa pro Lula Molusco, ele bate a porta na cara dele e nessa segunda vez ele tá dessa forma mais distorcida e bizarra, né? E aí ele fala, névoa vermelha está vindo. Vamos continuar. Então dá pra ver que no caso esse vídeo ele vai ser mais em formato de stop motion do que de animação em questão, né? É, seria uma reação bem genuína do Lula Molusco. E aí ele tá praticando pra sua grande noite no teatro, né? Onde ele vai fazer uma performance memorável. Ok, e aí o que ele tá fazendo? Ah, tá. Então é aí que acontece a situação onde o Bob Esponja e o... Tá, isso... Isso aí eu não... Isso eu não tava ligado não. Então já dá pra ver que a gente vai ter algumas liberdades criativas bem bacanas aqui. E aí é toda a fila de pessoas entrando lá pra ver a apresentação do Lula Molusco. Mano, que diabo foi aquilo? Me pegou muito desprevenido, velho. E aí obviamente ele tá extremamente inseguro pra fazer essa apresentação, né? Cara, a trilha sonora, os efeitos assim, tá bem bacana, né? Senhoras e senhores, a comunidade da Fenda do Biquíni apresenta... O centro comunitário, né, da Fenda do Biquíni apresenta... Lula Molusco Tentáculos. Obrigado, obrigado a todos por virem aqui. E eu espero que vocês tenham um ótimo show juntos hoje à noite. Dá pra ver que a galera tá amando. Hã? Certo. Tá, acho que foi alguém do sino na plateia, né? Que falta de respeito. Nossa, primeira nota já começaram a vaiar, mano. Que bando de filha da mãe, velho. Galera chata, desgraçada, velho. E aí foi embora. E o Lula Molusco ficou, obviamente, traumatizado games, velho. Eles tiraram um detalhe dessa cena, né? As pessoas não apareceram com o olho vermelho na plateia, né? E o Lula Molusco e o Patrick... Aliás, o Bob Esponja e o Patrick, eles não estavam na plateia, né? Tem que fazer essa barba, hein, o Lula Molusco. Parece que ele tá pelado nesse frame, mano. E aí ele volta pra casa extremamente desanimado com a finalidade de acabar com a vida dele. É bem, bem pesada essa creepypasta. Uma creepypasta antiga, mas é bem pesada até hoje. Tá, temos uma tela preta toda bugada. Ah, olha só, a névoa vermelha chegou, velho. A névoa vermelha chegou na fenda do biquíni, meu nobre. Isso pegou meio mal, né? A névoa vermelha já chegou na fenda do biquíni. Normalmente isso só acontece uma vez por mês, né? Quem entendeu, entendeu. Não vou explicar aqui. Deixa passar, deixa passar. Vambora. Desculpa, eu não resisti, velho. Tá, ele tá vendo alguma coisa lá fora. E eu não consegui identificar o que que é. Nossa, não me vem me olhar com esse... Ai! Tá peste! Não, pera, pera... Caraca. Mano, mano, o que que aconteceu aqui? Vê, que frame foi esse? Passou por um... Nossa senhora, velho, ele virou... Ele virou um gato pelado, mano, por um frame, irmão. Ele fica sorrindo. Parece ter uma imagem de alguém morto. O Bob Esponja morto, talvez, não sei. Tem umas manchas de sangue, aparentemente, no chão. É porque eu sei que na Creep Passa original apareceu umas fotos de pessoas, crianças mortas. É extremamente pesado, tá ligado? Só que isso eu acho que não passou pra Creep Passa do Red Mist. Nossa, velho. Nossa, mano. Ah! Ai, cacete, Mickey Mouse. Jesus, mano. Tá, parece uma outra imagem censurada, na real. Será que isso aí representa, sei lá, talvez a depressão dele? Representado em um formato fantasmagórico, né? Poxa, parece um elevador aí, ô Lula Molusco. Parece o jogo de terror do Bob Esponja, que ele tem um elevador em casa, mano. Eu não lembro de ter visto isso nos desenhos. Tá, ele tem uma shotgun do lado... Do lado da... Da prática... Mano, eu queria muito saber o que que tá aparecendo, mas eu não consegui identificar nada, mano. Meu Deus! Carregou e atirou, velho. Essa era a terceira imagem, tinha um 3 ali embaixo. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Nossa, que desconforto isso aqui, velho. Não sei porque eu achei, mas... Isso. Caçarola aí foi pro inferno. Nossa, então o Bob Esponja, ele achou Lula Molusco. Daí pra frente já não tem na Creepypasta. Isso aí é novo do vídeo. Ele achou Lula Molusco e ficou desesperado. Chamou uma ambulância, tadinho. O Bob Esponja nunca mais vai ser a mesma coisa depois disso, velho. Que isso, mano? Ele tá no corpo do Patrick... Olha o Patrick aí. Ei, amigo. Oi, Patrick. Escute, às vezes um peixe não quer viver. Ele pode ser por qualquer razão. Sinto muito que tinha que ser o Lula Molusco. Saiba que eu estou aqui por você, carinha. Ele dá uma suspirada. Obrigado, Patrick. Sabe, eu realmente aprecio ser o seu amigo e eu nunca quero perder você. Queria ter dito isso pro Lula Molusco também. Ter sido um amigo melhor. Eu entendo você, carinha. Eu entendo você. Nossa, que pesado, mano. Patrick? Sabe, eu vou manter essa conversa por um bom tempo. Quem sabe por quanto tempo. Obrigado por me dizer o que você disse mais cedo. Eu realmente precisava disso. Dizer o quê? Ele esqueceu já. Caraca, mano. Oh, quase me pegou. Quase me pegou real, velho. Mas não acabou ainda. Um, três... São as imagens que a gente viu. Dois. Nossa, a segunda parece ser um Lula Molusco todo ferrado. E o do meio parece um Mickey Mouse da Deep Web. Vibe em Leaf. Obrigado. Por ajudar com... Meu amigo. Meu amigo. Ok, galera. Eu confesso pra vocês aí que desde a primeira vez que eu li essa creepypasta, eu sempre vi essa história como uma espécie de... É... Gore porn. Se é que você pode falar dessa forma, né? No caso, é um monte de gore gratuito. Umas imagens aparecendo e tudo mais. E fica por isso mesmo, né? Mas esse vídeo, especificamente, ele dá um tom muito mais sério pra isso aqui, né? No caso, ele demonstra aí como a depressão pode afetar uma pessoa e o que acontece depois que uma pessoa se vai, né? No caso, o Lula Molusco, ele se foi por conta de toda a sua ansiedade e depressão que se manifestou na forma daqueles demônios e daquele terror e daqueles chiados e tudo mais. E depois disso, só o que resta é o que resta, né? Arrependimento por parte do Bob Esponja. Tristeza. E fica por isso mesmo, velho. Isso não é legal não, mano. Eu quase chorei no final real, velho. Eu fiquei mal. Eu fiquei mal mesmo, velho. Não é nem meme. Cara, sensacional, velho. Honestamente, eu não tenho nenhuma outra forma de colocar isso a não ser sensacional, velho. Fantástico. Achei muito legal. Obviamente, né, que os traços e tudo mais e algumas animações são mais simples do que convencional. Afinal de contas, é um vídeo no YouTube, tá? Mas, cara, é um vídeo que não deixou a desejar. E eu fiquei muito surpreso com o resultado, tá ligado? Inclusive, o vídeo original eu tô deixando aqui embaixo na descrição. Vão dar uma consagrada lá porque, velho... Eu, real, fiquei mal, mano. Não tô nem brincando, velho. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi essa creepypasta que eu fiquei, assim, mal de, tipo, triste mesmo. De começar a pensar mais ainda na vida. Essa creepypasta sempre teve esse tom pesado aí de suicídio e tudo mais. Mas eu confesso pra vocês que esse vídeo me bateu diferente, tá? Esse vídeo me bateu diferente e eu achei muito legal no sentido de bem feito, obviamente, né? Não achei legal toda a situação, mas eu gostei bastante e, bom, me surpreendeu. Acho que é isso que eu posso falar aqui, tá? E você aí, o que você achou do vídeo? Você curtiu também? Você ficou triste igual eu? Você chorou um pouquinho? Pode admitir que você chorou, vai. Não tem problema, não. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu não vou te julgar, tá? E não se esqueçam também de se inscreverem no canal e deixarem o like se vocês não quiserem perder mais vídeos desse tipo. Eu confesso pra vocês que eu não tô nem com muito clima de terminar vídeo aqui animado, nem nada do tipo. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente se vê na próxima, galera. Um beijo. Valeu, falou até mais. É nóis e... Se cuidem. Fiquem bem. Tchau.